Ela tá na casa dela e eu aqui Eu pensei nessa hora já deve tá indo dormir Ela tá naqueles dias, não pode sair A saudade dela vai me destruir Uma da manhã online me mandou mensagem Meu amor, a fome apertou Disse que tinha pedido no aplicativo E o que sobrou deu pro entregador Com o motoboy do delivery, ele traiu eu Ela pediu comigo, o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery, ele traiu eu Ela pediu comigo, o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery, ele traiu eu Ela pediu comigo, o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery, ele doeu Ela pediu comigo, o motoboy também comeu Doas da manhã online me mandou mensagem Meu amor, a fome apertou Disse que tinha pedido no aplicativo O que sobrou deu pro entregador Com o motoboy do delivery, ele traiu eu Ela pediu comigo, o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery, ele traiu eu Ela pediu comigo, o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery, ele traiu eu Ela pediu comigo, o motoboy também comeu